Quando a noite chegar Com você quero estar Sem destino deixa esse amor nos levar Pela noite afora Pode vir, não demora Quero estar contigo até o sol raiar Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim É melhor quando estamos juntos Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim É melhor quando estamos juntos É melhor quando estamos juntos É melhor quando estamos juntos